em 1960 eram apenas sete marcas e 19 modelos de carros brasileiros contra 96 modelos e 51 marcas estrangeiras isso sem contar-se que entre os nossos veículos produzidos pela DKV, VMAG, Toyota, Volkswagen, FNME, HOMIZETA, WIRIS e SINCA estavam 12 jips e utilitários automóveis mesmo eram apenas sete os heróicos DKV Sedan, VMAJK, HOMIZETA, SINCA XAMBOR, Volkswagen Sedan, DALPHINE e AERO WILLIS é deste começo que vamos falar no vídeo de hoje analisando também os modelos que rodavam por aqui nessa época baseado no catálogo de vendas da revista 4 rodas de 1960 1960 ainda era época dos NASH, Angler, Skoda, De Soto, Prefect, Oldsmobile entre outras marcas marcas estrangeiras que rodavam com frequência pelas ruas brasileiras que aos poucos foram sendo substituídos pelos automóveis produzidos aqui baseado num demonstrativo de catálogos de automóveis usados que abrangem todo o período de 1941 até 1960 vamos verificar os carros importados que rodavam nas ruas ruas brasileiras nesse período e depois vamos verificar os carros só sei se conheci o pulmão acrição em todos os carros e mandavaça a colar superálogos de tomate e na época baseado do pura preciso de cada sistema e com a camada e com a camada e com a camada e com o sacou e com a camada e com que o carros Tchau, tchau. 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 Tchau.